Não acho saudável que as principais forças políticas, salvo situações de emergência, até já disse uma vez, salvo invasão de marcianos, partilhem a responsabilidade dos governativos, porque isso diminui a possibilidade de geração de alternativas e acho que não favorece a democracia. Temos que naturalmente ouvir o que é que o PSD tem a dizer sobre as soluções de governabilidade. É evidente que temos que exercer isto com sentido de responsabilidade, espírito de diálogo, espírito de compromisso. Agora, o nosso mandato é muito claro, é um mandato para que houvesse uma alteração de políticas. O PSD não reconhece esse conceito de arco da governação. Devemos falar com todas as forças políticas, sem exceção. Não posso ser indiferente a registrar as declarações que o líder do PCP tem feito sobre esta matéria. Não posso ignorar que o Bloco de Esquerda, já depois das eleições, reafirmou aquilo que tinha dito no debate que tivemos na televisão. E naturalmente tudo isso são questões que devem ser devidamente ponderadas.